Foi você que matou aquelas pessoas. Não nós, você. Eu não vou cair por isso. Não me ameaça. Vai ter a sua grana quando eu tiver a minha. Você jurou que não ia falar do Nick. Não falei, não faria isso. Então como que o Ethan sabe? A Laine não merece sua lealdade. Já que vê o que ela falou de você. Me diz que isso não tem nada a ver com a gente. O dinheiro não é nosso. Conte-me uma história.